Eu quero compartilhar hoje algo dentro dessa série tão poderosa que nós estamos vendo, que a proposta é exatamente isso, trabalhar áreas verdades preciosas da Palavra de Deus que nos fazem, nos transformam, nos permitem acessar uma vida de vitória, uma vida cristã vitoriosa, inabalável. Amém? Quem quer ser um crente inabalável aqui? Daquele do tipo, pode vir quente que eu estou fervendo. Isso é muito importante. Então, nós já ouvimos muitas verdades. Hoje, nessa quarta ministração, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, uma poderosa raiz que pode também nos levar a viver a experiência desse texto base da nossa série, que é o Salmo 92. Vamos ler de novo. Até o final da série, você vai ter decorado. Diz assim, O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atros do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Essa é a proposta, essa é a visão, esse é o projeto de Deus, esse é o sonho de Deus para cada crente, para cada pessoa que entregou a vida para Jesus. Que ela viva uma vida de vitória, que ela cresça, que ela se torne dentro da casa do Senhor, uma árvore frutífera. E não só apenas por alguns anos, mas para toda a vida. E isso é preciso raízes. Porque vai vir vendaval, vai vir desafios, vai vir tentação. E como que a gente enfrenta? Aprendendo quais são essas raízes e desenvolvendo essas raízes na nossa vida. Por isso, hoje nós vamos falar de mais uma que é sobre santidade e as suas recompensas. Todos nós sabemos que santidade é um imperativo na Bíblia. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar, olha, se você acha que seria bom a ideia de ser santo, então sugiro que talvez, quem sabe, provavelmente, vocês poderiam ser. Na verdade, todas as vezes que a Bíblia aborda o tema, ela vem de uma proposta do imperativo. Sede santo. Por exemplo, Levítico 20, no versículo 7, diz assim, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também está no Novo Testamento, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse a mesma coisa, pois está escrito, e repetiu, sejam santos, porque eu sou santo. Então, o mandamento de ser santo se transformou em algo tão poderoso que Deus está dizendo, olha, aqui está o segredo realmente de uma vida cristã vitoriosa. Essa escolha, essa perseguição, essa busca por um padrão de vida, de obediência, de submissão, de separação para Deus. Porque a palavra santidade quer dizer isso, separado para. Então, nós vamos entender um pouquinho isso, porque, em geral, eu sei que a Bíblia e nós pregadores temos a tendência de sempre falar assim, olha, você precisa ser santo, se não... Mas hoje eu quero fazer essa abordagem numa perspectiva mais, digamos assim, estimuladora, que a Bíblia também mostra, que é exatamente a seguinte, na perspectiva de que a palavra de Deus, apesar que ela também fala desse se não, dessas consequências que a falta de santidade pode gerar na vida de uma pessoa, as derrotas, as quedas, e, enfim, fracasso, tristeza, dor, a Bíblia fala também de uma forma muito interessante, é uma perspectiva bíblica, que ela faz questão de mostrar também que é as recompensas, as colheitas, os resultados, aquilo que eu posso acessar por causa da santidade, daquilo que, pelo fato que eu escolhi viver uma vida de santidade. Então, a Bíblia mostra que existe isso, que são essas recompensas que a vida de santidade entrega àquelas pessoas que escolheram viver. Então, eu sei que existe uma pergunta que muitas vezes é feita em voz alta ou muitas vezes é feita no silêncio da nossa alma. E a pergunta é, vale a pena ser santo? Vale a pena pagar o preço de renunciar os prazeres, o pecado, as oportunidades que a vida propõe aí? Jovens, será que vale a pena? Fala, poxa, tem que renunciar a tudo isso aí, parece tão bom, tão gostoso, vale a pena renunciar a isso por Deus? Para viver uma vida de santidade? Eu acho muito interessante que Deus sabia que você ia fazer essa pergunta e já respondeu na Bíblia. Em Malaquias, o profeta começa também a ouvir essas perguntas e ele começa, então, responder a resposta de Deus para essa pergunta. Em Malaquias, no capítulo 3, verso 14, diz assim a palavra de Deus, vocês disseram de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer as suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? O que adianta? É o povo questionando aqui, fazendo a pergunta, vale a pena ser santo? Quais as vantagens da santidade? Quais as vantagens de Deus escolher o caminho da santidade? E é muito interessante porque aqui eles ainda, tipo assim, jogam na cara do profeta dizendo o seguinte, ó, os orgulhosos e arrogantes, os pecadores, são felizes, os que desprezam a Deus não sofrem nenhum cartigo, os que praticam maldade, enriquecem, os que provocam a ira de Deus, nenhum mal sofrem, o povo não pensa de cara, o cara lá é salafrário, bandidão, sem vergonha, e parece que está por cima da cocada preta, nada acontece, eu estou aqui tentando dizer não para o pecado, ó, não. E aí, eles estão afirmando que aos olhos deles, não ser santo, não obedecer a Deus, parece que tem mais vantagem, que é melhor do que obedecer. Mas eu acho muito interessante que Deus, Ele faz questão de conversar com a gente, mesmo quando a gente tem essas dúvidas, esses questionamentos, e eu sei que muitas vezes nós também podemos ter essa dúvida, será que vale a pena dizer não para o pecado e dizer sim para Deus? Logo que eu converti, eu vivia esse dilema, será que vale a pena aquela luta, aquela dificuldade, aquela pressão, aquela tentação, as propostas, as alternativas, a gente tentando sair daquele meio, e as pressões, e os amigos, ou ex-amigos, e a pressão para viver, e aí, será que vale a pena? Eu solto a franga logo, chuto o pau da barraca, ou eu seguro firme? Eu amo como Deus responde esses questionamentos, no versículo 16, ele diz assim, então, os que obedeciam e amavam o Senhor, conversavam uns aos outros, uns com os outros, o Senhor tinha à sua frente um livro, em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam, e honravam o seu nome, e olha como Deus chama, eles serão meu tesouro especial, noutra tradução diz, tesouro pessoal, minha propriedade particular, exclusiva, tesouro particular, diz o Senhor do Universo, e então, vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dará, que Deus dá aos justos e aos maus, entre os que servem e os que não o servem. Isso aqui é extraordinário, eu gosto quando, numa outra tradução, que diz, então, aqueles que temiam o Senhor, falaram uns aos outros, e o Senhor ouviu e disseram, na presença dele, foi escrito um livro memorial para registrar, eu gosto disso, registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Sabe, queridos, a Bíblia mostra claramente que algumas experiências só os santos acessarão. Tem alguns privilégios, alguns mimos e algumas coisas bem valiosas que só os santos experimentarão. Eu até pensei em dar o nome dessa mensagem também de só os santos terão. Mas, deixa eu te falar uma coisa, a santidade, além de ser uma das raízes para nós experimentarmos, acessarmos essa vida cristã vitoriosa, ela também nos sustentará na hora do ataque, da tentação, do dia mau e também nos levará para o território de uma vida cristã vitoriosa. E eu gosto muito de contar essa história sempre que eu estou conversando com jovens e aqui só tem jovens, amém, não amém? Essa semana nós fizemos um tempo só com rapazes lá na praia, porque a escola, só para atiçar mais vocês, é tipo assim, 100, 200 metros da praia, tinha que ser o pastor Isaías, que é o diretor da escola. Então, e nós fomos ali para a praia bater um papo, e é muito interessante, porque também, quando eu era jovem, muitas vezes a gente fazia isso lá nas praias do Rio Tapajós, e eu lembro o pastor Lucas conversando com a gente, e eu lembro o solteiro daquela época, ele contando exatamente como que foi exatamente a decisão dele nessa área de ser santo. Ele tomou uma decisão quando ele tinha 12 anos, que ele não ia se envolver sexualmente com ninguém até o casamento. E ele disse que, depois de 18 anos, não sei bem qual a idade, ele resolveu, pegou permissão do pai para fazer um giro ao mundo, pôs uma mochila na costa e saiu viajando o mundo. E um dia ele estava hospedado numa pensãozinha lá, eu acho que em Tailândia, algum daqueles países, e de repente, de madrugada, alguém bateu lá perguntando se ele queria uma prostituta. Ele estava sozinho. E é muito interessante porque ele falou assim para a gente naquele dia, lá naquela praia, ele disse, olha, em nenhum momento eu fiquei em dúvida, e agora? E tal? Que luta, que tentação, que difícil que está sendo. Ele só fechou a porta antes de fechar, falou, não, muito obrigado, eu não preciso. Ele falou, porque eu já tinha tomado essa decisão. Quando você toma a decisão, mesmo que venha o vento, mesmo que venha a tentação, as raízes já estão estabelecidas. Amém ou não amém? Agora, deixa eu te dizer outra coisa muito importante. Ser santo é uma escolha. É uma escolha. você pode ser santo se quiser e pode escolher não ser. Fala, não estou nem aí. Você não. Agora, é muito importante nós entendermos que Deus recompensa não somente para a eternidade, mas também para a vida terrena aqueles que escolhem ser santo. Porque já que é uma escolha que a pessoa faz, Deus recompensa quem faz essa escolha de ser santo. Então, vamos ver rapidamente algumas recompensas que eu vejo na Bíblia que são recompensas da santidade. Primeiro, a primeira recompensa é que a santidade condiciona o nível de revelação que nós teremos. O nível de revelação de Deus, do seu amor, da sua grandeza, da palavra de Deus. Deus permite o santo ver mais. Deus abre os olhos do santo um pouquinho mais. Deus permite, Deus descortina mais para o santo. O santo acessa em sites espirituais verdades, revelações que é privilégio só para os santos. Em Hebreus 12, 14, diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá, ninguém verá o Senhor. E é claro que isso pode ser uma coisa para a preternidade, porque os santos, a Bíblia diz lá em Apocalipse que lá não vai entrar quem não é santo. Nós vamos ver, mas é uma promessa não somente para daqui quando eu morrer, mas eu creio que é algo assim, verá o Senhor, terá mais vislumbre dele, mais presença dele. Em Hebreus 12, 14, na outra tradução, diz, procure viver em paz com todos e busque levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Eu acho muito interessante porque a santidade nos leva a enxergar Deus numa dimensão que sem santidade é impossível. A santidade te permite ir um pouco mais nos bastidores, ver coisas mais preciosas. Então, eu creio que a santidade nos leva a níveis mais altos de experiência, mais profundo de revelação sobre Deus, sobre seu amor, sobre sua grandeza, sobre fé, sobre áreas da nossa vida. revelação é um privilégio. Você ter as coisas descortinadas, você de repente senta para ler a Bíblia e de repente a Bíblia revela coisas extraordinárias para você. Você acessa a informação, a grandeza do seu poder, a grandeza do seu amor e um ponto muito importante, Deus revela a sua vontade, o chamado dele para a nossa vida. Você tem clareza, você tem destino, você sabe, você não está mais perdido do que cachorro em dia de mudança e Adão no dia das mães. Tanto é que era uma oração que Paulo fez na sua carta, uma oração linda que eu oro com muita frequência, diz assim, por essa razão também nós, disse Paulo, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem, transbordem do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha que território extraordinário. Paulo está dizendo, eu estou orando para vocês viverem essa vida cristã que vocês vão acessar, vocês vão estar transbordando tão pleno, não tem escassez, abundância de conhecimento, eu sei que Deus tem para a minha vida e eu estou transbordando conhecimento da vontade dele para a minha vida e também de toda sabedoria e de todo entendimento espiritual. Que coisa extraordinária. Que condição privilegiada aí você sai da categoria de crente tapado. Os céus estão abertos para você. Você tem um teretetê com ele que ele deixa você ver coisas que outros não veem. Olha o que a Bíblia diz que o pecado e a sensualidade rouba essa revelação, esse discernimento. Em Osésio no capítulo 4 verso 11 diz assim o vinho a prostituição e as orgias acabam com o discernimento do meu povo. A imoralidade a orgia acaba ela rouba. As pessoas imorais elas ficam emburrecidas espiritualmente falando. Mas a pureza do coração abrirá nossos olhos para enxergar Deus de uma maneira especial. É por isso que em Mateus 5,8 diz assim bem-aventurados puros de coração porque verão a Deus. Amém? Outra recompensa da santidade é que ela define o nível que seremos usados usados por Deus. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Dão glória a Deus aí. Eu quero ser usado por Deus. A santidade é uma métrica. Ela define o nível que seremos usados por Deus. Você sabia que muitos podem até acreditar que a santidade não é um critério para Deus usar alguém, mas acredite, com certeza é. Com certeza é. Eu sei que perfeição não, porque se Deus exigisse perfeição, ninguém aqui estaria em condições de ser usado por Ele, mas santidade sim. Agora, é muito importante nós lembrarmos o seguinte, santidade sim, é um pré-requisito para Deus usar alguém. Hoje, estão tentando vender aí uma teologia da graça barata, dizendo que o nosso estilo de vida não importa, não importa, porque Deus é amor e Ele é gracioso e isso é o bastante. Então, você pode pintar e bordar e ainda tirar uma que está servindo o reino de Deus. Mas a verdade é que Deus, Ele nos deu a graça e Ele é um Deus gracioso mesmo, mas Ele não nos deu a graça em substituição, em detrimento da santidade, pelo contrário, Ele nos deu a graça para que nós fôssemos santos, porque a gente só dá conta de ser santo com a graça do Senhor. Ele nos dá a graça, não é para ficar avacalhado a coisa, Ele nos dá graça para nos dar a força para nós vivemos o padrão de santidade que Ele propõe na sua palavra, amém? Graça não é para dizer eu vou pecar porque agora Deus é gracioso, não, graça é para você não pecar, é a força, é a ajuda, é o auxílio, é o favor de Deus para nós vivermos exatamente esse padrão na força e na graça dEle, amém? Então, ser usado por Deus é uma recompensa dos santos, ser usado por Deus é uma honra, é um privilégio, eu fico encantado quando eu leio a Bíblia e vejo que Deus escolheu usar uns caras lá, é muito legal ver Moisés, esses caras sendo usados por Deus, eu creio que Deus escolhe usar os santos de forma diferenciada, olha o que que a Bíblia fala nesse texto que eu considero clássico para provar que santidade é um critério para Deus usar alguém, segundo a Timóteo 2,20 diz assim, em algumas casas abastadas há vasilhas feitas de ouro e de prata como algumas feitas de madeira e de barro as vasilhas caras são usadas para ocasiões especiais e as vasilhas baratas são usadas no dia a dia se você ficar afastado do pecado será como uma dessas vasilhas feita do mais puro ouro a melhor da casa de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para toda boa obra olha que coisa extraordinária Deus escolhe vasilhas Deus escolhe vasos amém irmão cutuca esse vaso que está do seu lado e aí vasos e Deus usa vasos e ele está nos desafiando aqui fique afastado do pecado para que você seja uma dessas vasilhas desses vasos que Deus possa te usar eu gosto dessa frase o limite que Deus nos usará é até o limite da nossa santidade eu tenho consciência de que ao longo da minha vida nunca faltou vontade em Deus de me usar mais mas por causa da carnalidade da desobediência de não consagrar tanto de não me santificar tanto eu creio que eu atrapalhei Deus me usar mais por falta de santidade eu creio que quanto mais santo mais puro mais obediente mais comprometido alguém se torna mais Deus o usará amém queridos a boa notícia é que todos nós aqui podemos cooperar para ele nos usar mais dentro da nossa casa da nossa cidade da nossa empresa na nossa escola na nossa família na nossa igreja Deus quer te usar mais outra recompensa da santidade é que ela define o nível de unção que nós teremos o nível de unção que nós teremos eu acredito toda essa minha teologia eu tenho base bíblica para ela olha só o nível de unção Deus pode ungir qualquer um pode pegar qualquer pessoa sem critério não está levando Deus a sério e vai ungir eu creio que de acordo com esse texto existe um critério aqui do nível de unção Hebreus 1 9 diz assim está falando sobre Jesus amarte a justiça e odiaste a iniquidade por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros como a nenhum dos teus companheiros eu não sei qual a sua teologia de verdade mas me parece claro que o nível de unção tem a ver com o nível de aborrecer o pecado e amar a justiça porque santidade é isso santidade não é só um desejo uma decisão de ser santo mas à medida que eu vou ficando santo vai crescendo dentro de mim também uma aversão um desprezo ao pecado aquilo que parecia normal começa a ficar horrível então santidade nesse texto é manifestada e avaliada por dois critérios e de acordo com a intensidade deles o quanto amamos a justiça e o quanto odiamos a iniquidade porque amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade é um processo de crescer amando aquilo que é santo que é justo que é correto amando o que Deus ama e aborrecendo detestando desprezando aquilo que Deus detesta e despreza por que que é importante entender isso porque é possível amarmos a justiça e também amarmos só um pouquinho ou odiarmos só um pouquinho a iniquidade então isso entra na avaliação então veja que a razão que o nível de unção foi maior em Jesus mais do que em qualquer outro foi porque o seu nível de amor pela justiça e o seu ódio pela iniquidade foi diferenciado muitas vezes eu já me peguei assim admirando determinados homens de Deus o nível de unção o quanto Deus usa parece assim que Deus usa assim de graça e eu fico ali olhando sobre esses certos homens e desejando também ter aquela mesma unção ser usado nessa mesma intensidade proporção e aí eu me lembro isso não é por um acaso isso não é por um acaso isso não é por um acaso existe uma razão para esse nível de unção uma vez eu vi uma frase que eu gosto muito dela diz assim você nunca será maior que a sua vida de oração mas hoje eu estou contextualizando e dizendo o seguinte você nunca será mais ungido do que sua vida de santidade é proporcional o nível de unção nunca será maior do que o nosso nível de santidade o nosso nível de unção será proporcional ao nível da intensidade que amamos a santidade e odiamos o pecado uma raiz extraordinária outra recompensa define o nível da presença de Deus define o nível da presença de Deus a santidade a presença de Deus é recompensa dos santos olha o que a palavra de Deus fala eu achei muito interessante eu tenho uma palavra sobre isso eu fiz um estudo de quantas vezes essa expressão aparecia na Bíblia a presença de Deus em nossa vida ela faz uma grande diferença e eu queria ler o que a Bíblia mostra sobre a vida de José em Gênesis 39 que diz assim José foi levado ao Egito e Potifar oficial de faraó capitão da guarda egípcio comprou da mão dos ismailitas que o havia levado para lá e no versículo 2 começou essa frase que eu comecei a estudar essa frase na Bíblia mas o senhor era com José e ele tornou e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor egípcio e aí viu o seu senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo que ele empreendia então José achou graça aos olhos dele e o servia de modo que o fez mordomo da sua casa e o entregou na sua mão tudo que tinha desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens o senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José e a benção do senhor estava sobre tudo o que tinha tanto na casa como no campo olha como é extraordinário você contar com essa presença de Deus e o senhor era com ele o senhor era com ele e aí no verso diz no verso 20 continua dizendo assim então o senhor então o senhor de José o tomou e o lançou no cássere no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados vocês conhecem a história depois que a patifa deu em cima dele ele recusou então ela foi condenada de tentativa de estupro foi parar na prisão no verso 21 o senhor porém era com José porque não o que eu aprendo que o que importa não é onde você está é quem que está com você onde você está porque se você estiver na prisão mas o senhor for contigo com certeza as coisas vão dar certo lá não importa onde você está olha os resultados dessa presença na vida de José e aí ele fala assim o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cássere e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na sua mão na mão de José por quanto o senhor era com ele fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia amém meu querido olha que coisa extraordinária que estilo de vida inteligente empolgante é você criar um ambiente um estilo de vida que se atraia a presença de Deus para a tua vida para a tua história para aquilo que você vive para aquilo que você está empreendendo que coisa tremenda agora quando Israel desobedeceu a Bíblia diz ali em Josué uma história muito interessante que eles caíram perderam a guerra diante da cidade de Ai por que? porque eles se contaminaram eles fizeram desobedecer o que é falta de santidade? desobediência a Deus e eles caíram por falta de santidade e olha o que a Bíblia diz eu achei muito interessante isso no capítulo 7 a partir do 11 diz Israel pecou violou a aliança que eu lhe ordenei apossou-se de coisas consagradas roubadas escondeu as roubou as escondeu e as colocou junto dos seus bens por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição não estarei com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado a destruição nós temos dois cenários aqui nós temos dois cenários um homem que Deus está com ele e uma nação um exército que Deus fala não vou com vocês só apanha só leva na cara prosperidade de zero olha não precisa ser muito inteligente para ver a diferença que faz Deus estar conosco e o que que é Deus estar conosco a recompensa da santidade que Deus ama estar perto dos santos Deus ama é atraído pela santidade um dos pré-requisitos para uma vida inspiradora de vitória e de prosperidade é a presença de Deus conosco Moisés acreditava e sabia disso com toda sua alma que quando o Senhor Deus disse para ele olha eu não vou com vocês eu não vou eu vou mandar um anjo quando Deus fala isso para Moisés Moisés imediatamente recusou a proposta e decidiu firmemente se o Senhor não for conosco então não nos faça subir desse lugar não vou para lugar nenhum sem a tua presença meu nós precisamos e pense em algo que Deus se deleita é num coração puro numa escolha de santidade certa Senhor eu quero ser santo eu quero viver a santidade outra recompensa da santidade é que ela determina o nível de intimidade que acessamos esse teretete com Deus essa amizade isso é muito legal olha o que que a Bíblia diz em Isaías 5,9 pois são os pecados de vocês que o separam de Deus são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda suas orações meu Deus que condição terrível é essa mas eu gosto do salmo 25,14 que em contrapartida diz assim a intimidade do Senhor é para os que o temem os quais ele dará conhecer a sua aliança eu acho legal esse negócio intimidade quando eu descobri que um dos títulos um jeito da Bíblia chamar Abraão é que Abraão era amigo de Deus e eu lembro que desde esse dia que eu vi isso na Bíblia eu falei Senhor aqui está o título que eu quero perseguir que eu cobiço talvez o pastor nunca vai me ungir um dia apóstolo mas não tem problema se eu for ungido amigo de Deus já basta pensa no negócio extraordinário que adianta ser apóstolo mas Jesus falar não te conheço eu não te conheço eu não te conheço que adianta ter um título mas Deus fala eu não te conheço eu nunca te vi a santidade ela pavimenta o caminho e o acesso a intimidade com Deus a santidade ela pavimenta esse caminho e olha o que o Salmo 15 diz Senhor quem habitará no teu santuário quem poderá morar no teu santo monte duas perguntas interessantes aí vem a resposta aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo que rejeita quem merece desprezo mas honra os que temem o Senhor que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado que não empresta seu dinheiro visando algum lucro nem aceita suborno contra o inocente quem assim procede nunca será abalado raízes quem vai acessar esse lugar quem vai acessar esse monte quem vai chegar mais perto quem vai ter essa intimidade aí está a resposta e mais uma recompensa ela define o nível do agir de Deus em nossa vida sabe queridos a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam e eu estava olhando Josué no capítulo 3 Josué chega um dia para o povo e diz assim Josué ordenou ao povo santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês de novo está muito preto no branco para Deus fazer maravilha ter uma condição santifique-se a santidade é uma condição para Deus fazer coisas no nosso meio todos nós queremos ver Deus agindo e fazendo milagres na nossa casa na nossa família nos nossos negócios no nosso ministério a gente quer as coisas maravilhosas os milagres as bênçãos nós queremos ver Deus trazendo livramento nós queremos ver Deus fazendo o impossível acontecer fazendo maravilhas extraordinárias multiplicando nossas finanças transformando nosso casamento nesse vinho novo gostoso abençoando nossos filhos e transformando eles em pessoas poderosas na terra nós queremos ver esse agir de Deus mas qual é a condição? santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio mas ao que parece muito claro aqui Deus condicionou para José para Josué essa manifestação da maravilha dele no meio do povo a decisão do povo de ser santo vocês querem ver maravilha? então a condição é santifiquem-se Josué sabia sobre a importância da santidade para Deus fazer proezas no meio do povo de Israel sabe querido Deus não mudou Deus quer fazer proezas no nosso meio como igreja mas ele vai precisar desse ambiente de santificação Deus quer fazer maravilha na sua história na sua casa na sua família no seu ministério nas suas finanças mas ele vai precisar desse ambiente sabe por quê? porque Deus ele precisa de um ambiente de santidade para chegar você vai ler em Deuteronômio que Deus dá instruções para Moisés sobre uma coisa muito interessante está lá na Bíblia até sobre a higiene do povo ele dizia olha quando o povo for para fazer suas necessidades tem que afastar bem longe do arraial tem que levar uma enxadinha a unção do gato faz o buraquinho faz o que tem que fazer joga areia por cima porque ele diz eu passeio no meio de vocês Deus é santo para ele aproximar de uma família de uma igreja de uma cela de um povo de uma nação ele precisa de um ambiente de santidade para ele aproximar de um ambiente limpo amém queridos? e para terminar a recompensa da santidade é que ela estabelece um nível de confiança em nós o que que eu quero dizer com isso? a santidade faz Deus falar assim nesse eu posso confiar nesse eu posso confiar você sabia que Deus entrega coisas para pessoas que ele confia outro privilégio que só os santos terão é a confiança de Deus a confiança de Deus eu creio que Deus confia mais aquele a quem ele mais confia amém Deus confia mais aqueles que ele mais confia eu tenho três filhos e na fase da adolescência jovem alguns ainda estão jovens mas era interessante como era proporcional comportamento atitude santidade que o nosso padrão de confiança nosso nível de confiança com o pai aí eu quero dormir na casa aí a gente já decidia sim ou não se confiava ou não baseado em que? nas decisões no comportamento nas atitudes na obediência eu creio que Deus quer dar mais Deus quer confiar mais Deus quer permitir mais Deus quer que a gente acesse mais mas ele pode confiar em você eu estava conversando esses dias com os jovens ali você tem a maturidade para Deus te enriquecer porque se você não tem maturidade para Deus te enriquecer ele não vai ele não vai dar porque tem gente que fala assim eu lembro da história de um cara que ele pediu um carro para Deus estava lá na igreja pediu um carro e Deus deu uma semana depois estava levando uma menina para o motel no carro que Deus deu tem gente que não tem maturidade e Deus sabe disso Deus pode confiar em nós o exemplo da parábola dos talentos me faz pensar que Deus mostra que a Bíblia mostra que Deus tira de alguns para dar para outros que ele mais confia não sei qual a sua teologia fica fica com isso aí mas eu acredito que uma das recompensas da santidade é que Deus confia mais quantos aqui estão prontos para dizer eu quero crescer nesse nível de santidade porque eu quero acessar essas recompensas da santidade amém queridos podemos ficar em pé para a gente encerrar hoje e fazer uma decisão eu queria te desafiar hoje a pensar na sua vida não na da sua esposa não do seu filho do seu gerro na sua o seu nível de santidade está inspirando confiança em Deus em Apocalipse no capítulo 22 diz assim no verso 11 em diante continue um injusto praticando injustiça continue um imundo na imundice e continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificasse olha o verso 12 eis que venho em breve a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez essa é a recompensa para depois ainda tem mais recompensa eu estou falando de recompensas que a santidade vai te dar aqui na terra nessa vida terrena e por sinal respondendo a sua pergunta vale a pena ser santo vale a pena qual a vantagem em ser santo são essas que eu coloquei e eu queria te convidar vamos juntos nós podemos existe uma graça existe um favor não estamos sozinhos o Deus que disse ser de santo ele disse eu vou com você para essa parada para te ajudar você acessar esse nível de santidade fecha seus olhos não sei qual decisão você vai fazer agora que você ouviu essa mensagem não sei o que você vai fazer com seus impulsos com as suas tentações com as circunstâncias que te atraem que favorecem o pecado mas eu queria te desafiar a falar essa vai ser uma das raízes que eu quero colocar na minha vida para que eu possa ser essa palmeira que floresce na casa do Senhor eu queria muito te desafiar qualquer pessoa que quiser não estou dizendo que só para é só para aqueles que estão de alguma forma longe desse padrão não todos que falam eu quero ser mais santo e eu já estou aqui na frente que pense em alguém que quer deseja ser mais santo enquanto os pastores estão chegando aqui eu queria chamar você só você que fala pastor eu quero ser mais santo só você que quer dizer para Jesus hoje eu vou fazer uma decisão de viver de pagar o preço de viver essa vida de santidade enquanto os pastores estão chegando você pode sair do seu lugar fica aqui na frente eu já vou encerrar o culto e depois os pastores vão poder orar por você mas pode chegando e se você fala pastor hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus porque ainda não fiz isso ou eu fiz mas deu uma vacilada hoje eu quero voltar para Jesus eu quero te dizer tem graça abundante aqui nesse lugar para te receber para te abraçar para ministrar teu coração para liberar perdão na tua vida amém queridos